Gol, 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 gol Wesley, jogadada do Veiga, mano Gol Isso aí Tá impedido não, agora não tá impedido Por favor Faz a trancinha E aí, mano 1 a 0 De boa, hein Frango do goleiro do Grêmio Frango do goleiro do Grêmio A cara do Renato Gaúcho Bravo, xingando Vai, tontão